Quando os meninos me convidaram para a elaboração do figurino da capa de discos alquimistas, eu fiquei assim, em êxtase. Por eles serem meus amigos e acompanhar a banda desde o início. E a criação de um figurino para a capa de um disco é um desafio. Porque você lida com os sonhos e a mensagem que essa imagem tem que passar. E a minha função é de juntar todas essas formas, essas cores, texturas, e fazer com que esse personagem crie vida. E a capa original, ela trazia uma jaqueta. E aí pensando no clima aqui do nosso estado, nós fizemos uma camisa. Uma camisa com uma textura mais leve, mais fresca, sem tirar a originalidade da capa do Franquito. Trazendo também o figurino e um elemento muito importante dessa mensagem que se passa do personagem. Vai, vai, Franquito, seu contrato acabou. Vai, vai, Franquito, sua voz já engrossou. Sua voz já engrossou.